Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre programa de fidelidade, Esfera ou Livelo? Qual dos dois é o melhor programa de fidelidade? Muitos membros me chamando, me perguntando em qual que eu devo assinar, qual que eu devo usar e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, como vocês sabem, existem aí os melhores programas de fidelidade hoje na atualidade, a Esfera e a Livelo, são os dois melhores hoje programas de transferência, aqueles pilares que eu digo para vocês sempre. Existe o Pilar 1 e o Pilar 2, que seriam então a Livelo e a Esfera. Mas e qual dos dois eu devo me associar? Qual dos dois é o melhor, no caso, para mim? Então eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que seja bem fácil para você entender e também que você consiga escolher aí o melhor para você, tá bom? A Livelo, conforme vocês estão vendo comigo, nós temos os parceiros de transferências. O que é isso? Ao assinar o clube da Livelo, você vai ter assinaturas aí do plano Livelo, que são esses que eu estou mostrando na data de hoje para vocês. Você tem aí o plano mil, que você recebe mil pontos por mês, o valor de R$44,90, tá? Esse é o Classic. Aí você tem a opção também dos outros planos, que é o plano clube especial, você ganha 2 mil milhas por mês, no valor mensal de R$87,90, tá? Aí você tem a opção do plano clube plus, que na mensalidade seria R$129,90 por mês, para você ganhar 3 mil milhas por mês. O clube super, você ganha 7 mil milhas por mês, pelo valor de R$299,90. O plano clube mega, R$499,90, você ganha 12 mil milhas por mês, mais 16 mil e 800 de bônus, total de R$499,90 por mês. O clube top, 20 mil, você vai ganhar 20 mil milhas por mês, mais 40 mil de bônus, total de R$799,90. Esses são os planos do clube da Livelo para você, tá? E você pode transferir esses pontos para as companhias parceiras, que eu vou mostrar para vocês. Esses são os parceiros que você pode transferir, assinando o clube Livelo, para você ganhar mais milhas, né? Então, por exemplo, se você não assina o clube Livelo e quer apenas juntar milhas na Livelo, por exemplo, você pode pegar os cartões, o programa de fidelidade do seu banco, por exemplo, o Banco Brasil faz Livelo, o Bradesco é com a Livelo, o Banese é Livelo, né? O BTG é Livelo e muitos outros bancos que tem aí parcerias com a Livelo, tá? Você pode transferir milhas do CISprime para a Livelo, você pode transferir as milhas do Unicred para a Livelo, do Cicobi, no caso, Copera, para a Livelo. Então, assim, são várias instituições financeiras que transferem para a Livelo. Se você não assinar o clube, um desses planos que eu mostrei para vocês aqui agora, o que acontece? Imaginem o que vai acontecer agora é o seguinte, transfira os pontos do programa, por exemplo, do seu Ban, Livelo, para a Azul Fidelidade com até 100% de bônus. Aí existem umas regras. Quais são essas regras? Cliente do clube Livelo ganha 110%. Quem não é do clube Livelo vai ganhar 70%. Outro exemplo, transfira os pontos da Livelo para Smiles com até 100% de bônus. Aí tem uma jogadinha, cliente da Livelo ganha mais 20% de bônus. Quem não é cliente da Livelo vai ganhar 80%. Então, assim, existem algumas jogadas que é importante você ser assinante do clube. Outra coisa, compre milhas Livelo com 57% de desconto para quem é do clube da Livelo. Quem não é do clube vai pagar, por exemplo, R$70 milheiro. Então, o clube Livelo, ele acaba trazendo para você essas oportunidades de comprar milhas mais barato, de transferir para um parceiro com bônus e jogadas estratégicas. Por exemplo, transfira os pontos da Livelo para a Azul Fidelidade através da jogada no carrinho. Nós temos vários posts no canal do nosso blog, www.terrendablog.com.br, mostrando para vocês como que funciona a jogada no carrinho. Você vai até o site da Livelo, clica em transferir milhas para a Azul. Você, com uma quantidade de milhas no carrinho, você vai transferir essas milhas direto para a Azul e vai comprar milhas mais dinheiro. Então, com milhas mais dinheiro, você vai pagar mais barato. O milheiro pode chegar aí a R$13,90, R$13,87. Já tivemos vários casos aí da Azul, da Smiles e da Latam também, com promoções. A Latam saindo com R$22,69. Então, tem muitas promoções que a Livelo dá para você fazer com jogadas estratégicas para os parceiros. Não dá para transferir para a TAP? Não. A TAP somente cliente Centurion do Bradesco com a Livelo, tá? Tem outras parcerias aí que somente Centurion consegue fazer jogadas estratégicas para outros um por um. Sempre tudo um por um pelo Centurion do Bradesco, tá? Então, a Livelo, ela se torna uma potência para você poder transferir pontos estratégicos para essas parcerias, tá? Comprar milhas, transferir no carrinho, também transferir para os parceiros. Também a possibilidade de você usar o shopping da Livelo para ganhar milhas dentro do shopping. Então, lá no shopping da Livelo, você vai ganhar milhas comprando produtos. Então, vai cair na sua conta da Livelo. Aí, quando tiver uma promoção bonificada, você transfere com bônus. Então, a Livelo tem esse apelo. Certo? Agora, nós vamos para a Esfera. O Clube Esfera, ele tem vários planos também. Dá uma olhadinha. Clube Esfera Essencial, 100 pontos por mês, por R$14,90. O Clube Esfera Pro, 1.000 pontos por mês, por R$43,90. Clube Esfera Master, 2.500 pontos por R$106,90. Clube Esfera VIP, 5.000 pontos por mês, R$211,90 por mês. Clube Esfera Premium, 10.000 pontos por mês, R$414,90 o valor por mês. Clube Esfera Exclusive, 20.000 pontos por mês, R$799,90 por mês. Aí, no Clube da Esfera, ele te dá desconto para você comprar milhas. Dá uma olhadinha. O Clube Esfera normal, que não tem taxa, não tem nada, o valor mínimo de transferência é 30.000 pontos para transferir para os parceiros do Esfera. Desconto para comprar pontos, 0.000, não tem nenhuma promoção. Já a partir do Clube Essencial, você pode transferir a partir de 25.000 pontos para os parceiros. Desconto para comprar pontos, 20%. Limitado a 300.000 pontos por ano. No Clube Pro, você vai pagar R$43,90. O valor mínimo de transferência para parceiros é de 20.000 pontos. Desconto para comprar pontos, 20%. Limitado a 400.000 pontos por ano para comprar pontos. No Plano Master, R$2.500 pontos por mês, R$106,90 o valor por mês. O valor mínimo de transferência seria de 10.000 pontos. Desconto para comprar pontos, 40%. Limitado a 500.000 pontos por ano. O VIP, você vai pagar R$211,90 por mês, R$5.000 pontos por mês. Valor mínimo de transferência, R$5.000 pontos. Desconto para comprar pontos, 40%. E limite mensal é de 750.000 pontos. O Plano Premium, você tem aí a partir de R$414,90 por mês. Valor mínimo de transferência de pontos, R$1.000 pontos. Desconto na compra de pontos, 40%. Você pode comprar até 1.000.000 de pontos, tá? E o Exclusive, o valor é de 20.000 pontos por mês, R$799,90 por mês. O valor mínimo de transferência é 100 pontos. Desconto de 50% para comprar pontos. Limitado a 1,250.000.000 de pontos aí que você pode comprar no ano, tá? Então, o Clube Esfera tem essa pegada, tá certo? Dentro do programa parceiro, o que é o programa parceiro? Você pode transferir os pontos bonificados, por exemplo. Esses planos que você viu, que eu mostrei para vocês, você pode comprar pontos com desconto. Por exemplo, tem uma promoção, essa promoção aqui você pode comprar a qualquer momento. Hoje, por exemplo, se é um desses planos, você pode comprar pontos com esse valor de desconto. Vamos supor que você queria um desconto maior. O Santander lançou uma promoção. Olha, compre pontos por R$30,90. Dá um exemplo. É cliente do plano XY ganha esse valor. Quem não é, vai pagar R$35,00 o milheiro, tá? Então, existem algumas promoções. Praticamente toda semana, a cada 15 dias, o Esfera tem uma promoção de compra de pontos. Só para quem é cliente do clube. Quem não é do clube, paga 30% só. Não vale a pena, tá? E aí, você pode transferir esses pontos, dependendo da promoção, com bônus. Por exemplo, você pode transferir para a Ibéria, com jogadas estratégicas do Esfera, para a Ibéria, com 30% de bônus. Você pode comprar milhas, deixar guardadinha ali, uma promoção para a America Airlines promocional. Então, o Esfera, ele te dá essa possibilidade de você transferir pontos para a America Airlines. E assim, você poder viajar mais barato com a America Airlines, junto com a Esfera, tá? Vamos dar uma olhadinha nos planos que eu posso transferir da Esfera. 3,5 pontos por 1 na AuaCore. Prazo, 1 por 1 na Esmai, 1 por 1. Ibéria, 2 por 1. Latam, 1 por 1. Então, esses são os parceiros que eu posso transferir da Ibéria. Esses são os programas que eu posso transferir da Esfera. Se você for cliente do Santander, America Express, Gold, The Platinum e Centurion, tem outros parceiros que você pode transferir também. Fly Blue, 1 por 1. Delta Sky Miles, 1 por 1. Hilton Onors, 1 por 1. Marriott Bonvoy, 1 por 1. Singapur Airlines, 1 por 1. Isso se você for cliente dos cartões da America Express, tá? Do Santander, beleza? E o do Centurion é uma outra pegada. Bem, como vocês viram, os programas são parecidos. Latam, Azul Smiles e AuaCore. A diferença do Santander para a Livelo é apenas a Ibéria, que é 2 por 1, no caso, pela Esfera, e 3,5 por 1 para a Livelo. Ou seja, a Livelo tem todos esses programas que tem no Esfera. Porém, a única diferença ruim é que é 3,5 pontos por 1 da Livelo para 1 ponto da Ibéria. No Santander, 2 por 1. E o Santander tem uma promoção que também, eles fazem uma promoção com 30% de bônus jogando para a Ibéria. Então, a Livelo, a gente nunca viu isso acontecer. E na Esfera, direto acontece. Já teve duas vezes esse ano. Então, e também da America Airlines, já tivemos uma vez. Então, a America Airlines, eles fazem promoções de comprar pontos e transferir para a America Airlines também. Então, acaba acontecendo essas mudanças nos dois programas. E aí, você tem que se perguntar, qual que é o mais barato para mim e qual é o programa que eu gosto de usar? Se você falar que é a Smiles, a Livelo é melhor. Se você falar que é a Azul, a Livelo é melhor. Se você falar que é a Latam, a Livelo também é melhor. E se você falar que é a Ibéria, no caso, a Esfera é melhor. Se você falar que é a America Airlines, na hora que tiver uma promoção de comprar pontos e jogar para a America Airlines, a Esfera é melhor. Então, você tem que entender qual desses dois seria mais competitivo para você. Eu trouxe para você esse amplo mercado das milhas e pontos, na compra de pontos, na transferência. De você poder usar os parceiros, de você poder comprar no shopping, ganhar milhas. Agora, o mais barato, aí vai depender de uma promoção. Por exemplo, vai ter a Black Friday agora. Geralmente, eles fazem promoções de você assinar o clube e ganhar mais milhas. Ou eles abaixam o valor do plano. Agora, não basta você só ser cliente da Livelo e ser só cliente da Esfera. Você também tem que assinar um clube de fidelidade, que é a Smiles, a Latam, a Azul. Por quê? Porque eles também fazem essas promoções na transferência. Transfira os pontos da Livelo com até 100% de pontos. E aí, lá nas regras está cliente, Smiles, 100%. Quem não é Smiles, 70%. Então, se você é assinante da Esfera ou da Livelo e não é assinante de um dos clubes de companhias aéreas, você acaba perdendo milhas. Você pode transferir, vai cair menos para você. Você pode não assinar o clube Livelo, não assinar o clube Esfera, não assinar nenhuma companhia aérea. Só cair as milhas e transferir. Porém, você deixa ganhar os bônus, que é o máximo. Então, você pode, ao invés de ganhar 100%, ganhar 30%. Ao invés de ganhar 100%, ganhar 70%. Depende da promoção. Então, é interessante você ter um plano de um clube de fidelidade e um plano de companhia aérea. E aí, qual é o melhor? Qual que você mais viaja? Qual é a companhia que você viaja mais? Azul, Esfera? Azul, Livelo? Azul, Smiles? Latam? Iberia? American Airlines? A Delta? Qual que você viaja mais? Ah, viaja com Delta direto. Então, seu programa tem que ser Esfera e ter o cartão América Express, para juntar milhas do cartão América Express e transferir para a Delta com um por um no Santander. Ah, eu gosto de viajar com a United. Então, você tem que pegar, assinar o clube da Livelo, ser um cliente Centurion, para transferir com um por um, no caso do Centurion, para a United. Então, cada companhia aérea tem uma jogada estratégica. Eu trouxe para vocês os dois programas melhores, Livelo e Esfera. E dentro desses dois programas, tem as companhias parceiras que você tem, como se fosse uma obrigação de assinar. Um dos dois aí, você tem que assinar. Livelo com alguma companhia aérea, a Esfera com alguma companhia aérea. Esses são os dois pilares mais importantes de juntar milhas, Livelo e Esfera. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço! Rafael Levi, um grande abraço! Vinícius Santos, um grande abraço! Maria Aparecida Tereza, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!